Está repleto de muita informação, começa hoje, viu? Mais uma edição do Imagine Land. Thaís Aureliano acompanhou o lançamento desse evento tão importante e você confere agora. A expectativa do público era grande já na solenidade de abertura, que foi na noite desta quinta-feira no Teatro Pedra do Reino. Inclusive por quem já teve a oportunidade de participar da edição anterior do Imagine Land. Pô, expectativa alta, é um evento grande, acho que vai trazer muita gente aí e bem legal, né? Veio ano passado? Vim, sim, foi muito bom, muito legal, divertido. Então esse ano a expectativa está mais alta, né? Sim, com certeza. E para você, o que esperar desse ano? Também, essas atrações, né? O pessoal que vem de fora, espero que todo mundo alcance as expectativas. Veio também ano passado? Não, ano passado eu não vim. Então é tudo novidade, né? Tem alguém especial ou algo especial que você quer ver? É, acho que é um concurso de cosplay, eu gosto muito. A organização prometeu uma programação maior desta sexta até domingo. Por isso, a previsão é que cerca de 40 mil pessoas passem pelo maior evento da cultura pop do Norte e Nordeste. Ano passado, o público registrado foi de 27 mil participantes. O evento conta com o apoio do governo do Estado. Quem vier pode esperar um evento maior, mais grandioso, com mais estrutura, com mais experiência, com muito mais conteúdo, com novas áreas, enfim, com novos expositores. Enfim, um evento que ainda na sua segunda edição, mas já renovado da sua primeira. É verdade. E a gente viu na nossa orla, né? Dias atrás, uma figura muito icônica dos cartões. É verdade. O Bob Esponja deu as caras aí em João Pessoa, né? Lá no busso de Itamandaré. E aí a gente fez, esse ano a gente teve uma parceria muito grande com a Paramo. E aí a gente trouxe toda uma história pra dentro do evento com o Bob Esponja, né? Então a gente vai ter o restaurante do Bob Esponja com sanduíche de siri, né? Com hambúrguer de siri, o famoso hambúrguer de siri do restaurante de siri Cascudo. Vamos ter as credenciais do Bob Esponja. Então todo mundo que vier vai receber uma credencial do Bob Esponja, né? A gente vai ter o próprio Bob Esponja aqui. Ele vai sair do busso de Itamandaré, vem pra cá e vai ficar aqui todos os dias. Então é uma grande celebração da cultura pop, dos grandes ícones pop, né? E da celebração da cultura geek geral. E conta pra gente um pouquinho dessa programação, que é claro, muita gente vem também pra tirar foto, pra ver de perto, né? Aquele ator, aquela atriz, enfim, aquele cantor que tá no imaginário de muita gente, inclusive como os desenhos animados vão estar por aqui, né? Queria que explicasse um pouquinho pra gente como é que vai funcionar esse momento mais íntimo com essas pessoas mais famosas. É, a gente tem vários ícones participando esse ano do evento, né? Então a gente tem, por exemplo, o Kiko do Chaves. Então o Kiko fez parte da minha infância e até hoje meu filho conhece Kiko do Chaves, né? Então você tem Sepultura, Banda Sepultura. Então já é outro, é um outro tipo de público. Christian Chaves do RBD. Então os fãs, o público vai ter essa possibilidade, como você mesmo colocou, né? De ter um momento mais íntimo ali, tirando uma foto, pegando um autógrafo, participando de um painel no Centerplex Pedra do Reino, né? Então é um momento ali de se aproximar do seu artista, da sua personalidade favorita e desfrutar um pouquinho desse momento aí de fã, né? Deixar o nosso fã aflorar e curtir o momento. Por isso que as irmãs Alice e Laís fizeram questão de participar do evento. Eu acho que você gosta muito da Mônica, né? Por isso a caracterização. Eu gosto bastante da Mônica e também eu tenho função e eu faço ela. E aí quem mais? E outros personagens que você gosta da turma da Mônica? É, acho que nenhum. Eu gosto muito do Sansão e da Mônica. Os que você mais gosta, né? E por que você gosta dela? O que ela tem de legal? Eu acho que ela é bem corajosa e bem bravia, igual eu. Não parece, né? Com você. E aí eu quero saber de você. Tem algum personagem que você é fã, Laís, que também por isso você veio aqui para o evento hoje? Acho que o Harry Potter. A Hermione específica. É o que você mais gosta, né? Por quê? Não sei. Eu acho que ela é bem corajosa e... não sei dizer muito bem. Você, assim como a Alice, se acha um pouco parecida também com ela? Um pouco. Quem foi para a abertura acompanhou uma apresentação impecável da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, que executou o tema do Universo Geek sob a regência do maestro Luiz Carlos Durier. Bacana, né? Evento importante, viu? Se você gosta, a garotada adora. Você viu aí, né? Então se programa para aí, leva os filhos. Uma excelente programação, tá? Olha só, sextou, né? Fim de semana chegando. A gente sabe que muita gente está se preparando para...